Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, um grande dia para você na presença de nosso Deus e o texto para nós refletirmos hoje, ele está registrado no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 e eu leio na minha tradução da seguinte forma Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem Martinho Lutero, ele hoje é conhecido no mundo como o grande reformador mas esse homem, ele nunca planejou isso para a sua vida Martinho Lutero, ele morava na região de Wittenberg, onde havia ali uma faculdade e ele era professor daquela faculdade e no ano de 1512, ele se tornou um doutor ao terminar a sua tese ali e ele dava aula em especial de religião naquela faculdade porém, cinco anos depois, apesar de ele ter dedicado a sua vida à igreja Esta mesma igreja o excomungou, expulsou e fez com que Martinho Lutero não pertencesse mais à igreja católica apostólica romana E por que a igreja fez isso? Simplesmente porque Martinho Lutero escreveu 95 teses sobre o tema justificação pela fé E a base dessas teses de Martinho Lutero foi justamente falar sobre as distorções principalmente em relações às indulgências que a igreja cobrava naquela época O que é indulgência, pastor? Indulgências, meus queridos Isso é justamente as pessoas terem que pagar para serem perdoadas por Deus Então a igreja, na época de Martinho Lutero, ali por volta do ano de 1517 ela cobrava para que as pessoas pudessem alcançar ou receber a graça de Deus ou o seu perdão Então dependendo do pecado que a pessoa cometia um valor era cobrado Quanto mais grave era o pecado mais ela teria que desembolsar para que o seu pecado tivesse perdoado E a igreja se esquecia que a morte vicária de Cristo na cruz é altamente suficiente para pagar o preço de todos os nossos pecados Interessante que antes de Martinho Lutero fazer isso ele era uma pessoa pouco conhecida ele estudava ali naquela cidadezinha na Alemanha pequena, ninguém o conhecia mas depois que ele foi excomungado da igreja Martinho Lutero se tornou famoso em toda a região da Europa e hoje ele, entre o cristianismo ele é uma pessoa muito conhecida séculos se passaram e hoje se fala muito de Martinho Lutero e muito da reforma protestante que aconteceu ali no século XVI nós devemos a esse homem Martinho Lutero, para vocês terem uma ideia meus queridos, depois que ele foi excomungado da igreja ele traduziu todo o Novo Testamento para a língua alemã já que eles não tinham na época em apenas 11 semanas e as pessoas puderam então desfrutar da palavra de Deus ali na Alemanha em sua própria língua ele escreveu dezenas de livros e ele contribuiu grandemente para o cristianismo até os nossos dias de hoje ele foi uma pessoa simplesmente usada poderosamente por Deus qual era o segredo de Martinho Lutero? Martinho Lutero simplesmente ele era uma pessoa humilde sincera e diariamente ele buscava a sua devoção pessoal ou seja, estar na presença de Deus buscando ao Senhor para que ele pudesse fazer uma obra grandiosa que ele fez Martinho Lutero ele pode ter sido considerado um dos grandes heróis da Idade Média assim como Jerônimo de Praga João Ruz também temos o Iclife que foram grandes heróis que contribuíram para que a igreja ela fosse reformada de uma maneira que pudessem tirar as heresias que estavam acontecendo dentro da própria igreja então esses foram os grandes heróis da Idade Média nós temos heróis do passado heróis da Bíblia também como Davi como Moisés Paulo Pedro e tantos outros mas também nós podemos ter os nossos heróis modernos hoje os João as Marias os Pedro eu, você simplesmente se nós nos colocarmos sobre os cuidados de Deus com humildade com devoção com estudo da palavra sendo sinceros Deus Deus Ele está procurando pessoas que se entregue a Ele inteiramente para que Ele possa através de nós usar-nos para levar a sua palavra a sua mensagem o Evangelho da salvação para as pessoas e o meu convite para você meu amigo minha querida amiga nesse dia é que você se deixe usar pelo poder de Deus às vezes se você achasse incapacitado algo que no texto que nós acabamos de ler ele diz o que Deus usa a loucura deste mundo para proclamar as suas grandes verdades Paulo se considerava um louco por Jesus e olha o que ele fez na sua época então abra o seu coração entregue a sua vida a Deus peça para que o Espírito Santo te use e você poderá fazer grandes coisas para a obra do Senhor que Deus te abençoe que Ele te guarde poderosamente e que a sua vida seja uma vida carregada de frutos do Espírito para a salvação de outras pessoas um grande abraço e até o nosso próximo encontro vamos fazer uma oração querido Deus grandioso Pai muito obrigado por mais esse dia que o Senhor dá a cada um de nós que estamos aqui conectados nessas meditações abençoe esse nosso amigo que está do outro lado essa nossa amiga o Senhor os conhece sabe de suas lutas das suas dificuldades das suas qualidades e suas virtudes ó Pai portanto queremos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um deles os capacitando para serem grandes homens grandes mulheres no trabalho da proclamação da tua palavra e assim eu fazendo a Deus temos certeza de que muitas pessoas irão conhecer Jesus Cristo através de cada um de nós nos dê um grande dia na tua presença perdoa ao Pai os nossos pecados nos ajude e são bênçãos que nós rogamos no nome de Jesus o nosso Senhor amém a Deus amém ao Pai e não se esqueça de compartilhar aí as nossas mensagens não se esqueça também de você ainda não é inscrito no nosso canal para que a gente possa alcançar mais pessoas aí e levar o evangelho a outros se inscreva e também ative o sininho para que essa mensagem das nossas meditações esteja chegando cada manhã para você um grande abraço e tenha um grande dia na sua vida até mais e aí Legenda Adriana Zanotto